Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Corretor Rogério aqui de novo. Estamos novamente aqui na Vila Constância fazendo um novo material desse sobrado maravilhoso. Atualização, vamos dar um upgrade aí nos vídeos. Para quem não conhece esses sobrados, eles têm três suítes, aproximadamente 175 metros de área construída, uma área gourmet, conceito aberto. Tudo super moderno nesse imóvel, é uma casa bem contemporânea. Vocês veem aqui pela fachada, né? Estamos do lado da Avenida Guapira. Deixa eu mostrar um pouquinho da rua aqui para vocês. A gente já vai entrar para ver o imóvel para quem ainda não viu e para quem já viu vai ver de novo. Uma rua extremamente tranquila, a Avenida Guapira está passando aqui em cima. Tenho duas casas para vender, a do meio já foi. Tem corretor, inclusive, tem corretor ali em atendimento. Vou apresentar para vocês, deixei ela toda iluminada, tudo aberto aqui para mostrar todos os detalhes. Aqui na garagem a gente tem três pontos de iluminação, de iluminação na parede, quatro iluminação na parte coberta. Essa parte aqui é rebaixada com gesso, tá? Então, se você quiser fazer mais algum recorte de desenho, fique à vontade. Olha que fachada imponente. Lá em cima, a persiana, ela é automatizada, tá? Daqui a pouco eu vou abrir e vou mostrar para vocês. Segundo o construtor, se for quatro carros pequenos, ele disse que cabe. Eu tenho minhas dúvidas. Eu estou ofertando essa casa como duas vagas extremamente largas, tá? Você deve ter uns quatro e pouquinho aqui de espaço. Agora, se você achar que cabe, que dá para colocar, tá bom? Mas é uma garagem aqui bem imponente. Logo na entrada aqui a gente vai ter janela dos dois lados para trazer muita iluminação. A porta aqui em madeira maciça, um puxador de 60 aqui. Foi colocado fechador eletrônico. Agora que a gente entrou, sejam muitos bem-vindos. Olha só que casa maravilhosa. Conceito aberto aqui embaixo. Eu vou encostar a porta por conta do vento, tá? Facilitar a questão do áudio. Prontinho, vamos lá. Até melhorou. Piso porcelanato aqui polido. 90 por 90. O teto já foi todo rebaixado no gesso, como vocês podem ver. Bastantes potes aqui nas laterais. Aqui no meio está virgem. Então, vocês vão fazer de acordo com o gosto de vocês, tá? Escada aqui em granito muito bonita. Umas pinças em alumínio segurando esse guarda-corpo em vidro. Olha que bonito a iluminação da escada. Isso aqui à noite deve ser a coisa mais linda, gente. Eu já pensei em fazer vídeo noturno nessa casa. Só que eu moro um pouco distante, então fica difícil a logística. A gente tem aqui ponto para ar-condicionado. Sempre que vocês verem algum vídeo de imóvel, essas caixinhas pretas ali, é que já está preparado a parte de tubulação para você climatizar o imóvel. Sala de TV. Sala de jantar, tá? Aqui a gente tem uma belíssima porta de correr. Ficou bem bacana. Olha como fica bonito. O lavabo debaixo da escada. Vocês estão vendo a cozinha, né? Mas eu ainda não vou falar dela. Estou mostrando detalhe por detalhe do imóvel. O lavabo, olha só o acabamento. Uma piazinha esculpida. A bacia de pra debaixo. Ventilação aqui por motor, né? Deixa eu ligar rapidinho. Desligar a ponta do barulho. Fica bem legal, né? Agora a gente está na cozinha. Como é tudo integrado, então dá para ir apresentando. Enquanto eu estou mostrando um cômodo, vocês estão vendo o outro, né? Uma ilha central. Já está preparadinho aqui para vocês. A parte do cilindro do gás, tudo certinho. Aqui vocês vão colocar o cooktop. Não sei se dá para colocar corfa ou um depurador, tá? Preciso ver com o proprietário, com o construtor. Mas imagina uma corfa central descindo aqui, tá? Sua área de cozimento. Aqui sua pia. Olha só o nível de acabamento desse imóvel. Essas torneiras aqui gourmet aqui é muito bacana. Está em alto. Tudo que está em alto tem que ser utilizado bastante. Aqui vocês vão ver de outro ângulo, tá? É como se você estivesse aqui na área gourmet, tá? Ou na área de cozimento. Você está aqui preparando o jantar. Familiares e amigos estão para lá. Ou aguardando na mesa, assistindo TV. Olha que bacana. O maridão está aqui do lado de fora. Esquentando a churrasqueira. Que por sinal é uma belíssima churrasqueira. Esquenta muito rápido aqui o carvão. Essa daqui é muito boa. Aqui ele já deixou preparado para você colocar chuveiro a gás, tá? Não foi. Está preparado se você quiser colocar. Ele já deixou com a parte hidráulica, a tubulação, tudo prontinha para você. Tem uma iluminação também aqui para de noite, né? Indireta na parede. Aqui também o mesmo porcelanato que segue no restante da casa. Pelo menos no piso aqui de baixo, tá? Olha que pedra bonita. Depois eu preciso identificar para saber qual que é. Porque eu gostei bastante. Está um pouco suja por conta do pó. Mas olha que lindo a combinação que ficou aqui, ó. Aqui já está com iluminação. Já tem exaustora, ó. E o bacana que ficou para cima do imóvel. Então não vai atrapalhar o seu vizinho, tá? É uma casa bem iluminada. Extremamente bem localizada para quem conhece a região. Perto de metrô. Faço acesso aqui a Fernão Dias, Marginal do Tietê, Dutra. Está tudo próximo, gente. E pelo mercado bergamine. Está tudo aqui pertinho. Vou mostrar só mais... Passar aqui uma passada rápida para vocês verem por último aqui a sala de novo. São seus três ambientes aqui. Todos integrados um no outro. E agora a gente vai subir para ver as três suítes. Eu vou passar meio de lado porque eu não quero mostrar essa parte aqui para vocês. Só depois que eu sair desse dormitório, tá? Que para mim é a cereja do bolo, não é nenhum gourmet. É isso que está aqui dentro, entre os dormitórios, tá? Vamos lá. Aqui em cima o piso é vinílico. A janela do fundo é do meio. Perseana de rolar, mas ela fica blackout. Ela escurece totalmente. Dá uma olhadinha aqui. Opa! Vocês quase viram lá. É um spoiler, né? Olha a vista que vocês vão ter. Gostosa, bem reservadinha. As casas dos vizinhos também. Bem afastado. É um quarto grande, tá, gente? Essa casa aqui atende uma família de quatro a seis pessoas, confortavelmente. Primeiro banheiro. Ventilação natural. Olha só os detalhes. Estou um pouco rouco, porque eu já filmei outros imóveis hoje e aí a garganta começa a arranhar, tá? Então, me perdoem. Esse tipo de torneira aqui é bem interessante. Não sei se está com água, acho que não está ainda. Bacias deca, tá? Pedra esculpida. Mais uma vez aqui o ângulo do quarto. Agora a gente vai ver a cerejinha do bolo. Dá uma olhadinha no que vocês vão ter aqui entre os dormitórios. Um belíssimo jardim de inverno, tá? Tem espaço. Ele coloca algumas plantas já para dar início de decoração. Mas aqui você vai encher do jeito que você achar melhor. De acordo com o teu gosto, tá? Ou você gosta de fazer esse trabalho de jardinagem, ou vai contratar alguém para fazer, tá? Guarda o corpo em vidro. Iluminação indireta tem três pontos. Claravóia ali em cima, ó, para trazer muita iluminação. Fechadinho. Tem um espaçamento aí de uns dez centímetros para entrar a ventilação aqui. Bem interessante. Mas olha que maravilhoso, gente. Deixa eu acender essas luzes. Aí, faltou essas aqui, né? Às vezes a gente esquece. Olha que lindo, gente. Entre os seus dormitórios aqui, todo dia você vai acordar e tem um jardim dentro da tua casa. Dormitório do meio. Bem espaçoso, por sinal, tá? Olha só, você tem uma portinha aqui, ó. Ela abre assim, ó. Então vai ventilar para o quarto aqui do meio. Olha que bacana. Piso vinílico, resistente à água. Aqui o dormitório, também a suíte. O mesmo padrão da outra. Acaba bem. Olha que bacana, gente. Que casa incrível. Lembrando que o preço da casa, a documentação está em dia para financiamento. Vai estar aqui. Clicou em mostrar mais, vai abrir meu telefone, o valor do imóvel e a descrição, tá? Aqui é o quarto do casal. Um pouco maior, por sinal, né? Tem que ser. É o quarto de quem paga a conta. Quem vem, quem vai assinar o contrato como comprador principal. Geralmente é quem fica com o dormitório da frente, né? É um quarto grande. É uma casa imponente, bem moderna aqui na região. Aqui a persiana que eu tinha falado para vocês, tá? O que eu vou mostrar agora? Deixa eu ver se eu consigo. Olha que bacana. Enquanto vai abrindo, vocês vão acompanhando aqui, ó. Vou mostrando o dormitório. Casa incrível, gente. Bem diferenciada, tá? É um imóvel moderno aqui na região. Quem não viu, está vindo pela primeira vez. Quem viu, está vendo de novo e vai ter mais vontade de conhecer. Olha que bacana. Olha que legal. A zona top. Finalizando o vídeo aqui para vocês. Espero que todos tenham gostado, tá? Quem tiver interesse em visitar, saber mais informações, entre em contato. Meu telefone está aqui embaixo. Bora a gente dar uma visita. Terminar o vídeo aqui nesse jardim maravilhoso. Desejo a todos um ótimo dia. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu.